Ocorrências policiais Oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Ipatinga 98753 8760 Gil do Mar Baterias JK 880 Jardim Panorama Ipatinga MDSAT Instalação e manutenção de antenas 98422 7409 Pesquipag Piscinal do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso E fábrica de sorvete nevasca Na Glicínia 253 Bom Jardim Ipatinga Inconformado com o término do relacionamento de dois meses Um homem incendiou a casa da ex-namorada Na rua 12105 Nova Esperança Ipatinga De acordo com a PM O fato aconteceu na tarde deste domingo A reportagem é de Jota Passos A participação de uma vítima Ela teve a sua casa incendiada Na tarde deste domingo Seu nome e seu endereço Maria de Lourdes Tornellas Herculano Bairro Nova Esperança O que realmente aconteceu? O que aconteceu? Que eu tinha um relacionamento De dois meses Entendeu? E ele não aceitou A separação E queimou minha casa Com tudo dentro Queimou minhas roupas, documentos Só me deixou com a roupa do corpo Mais nada Vou representar contra ele E a justiça vai ser feita Eu quero que a justiça seja feita Porque eu perdi tudo Só mora eu e minha filha E queimou as roupas da minha filha Tudo Minhas roupas Tudo queimou minha casa As paredes Tudo caiu no chão E chegou? Como é que foi? Eu não estava em casa Eu estava na piscina Minha filha hoje estava fazendo aniversário Eu estava divertindo Eu não estava em casa Nem eu nem minha filha Porque às vezes ele poderia ter feito pior Até matado a gente lá dentro E a gente não estava em casa Os vizinhos viam ele entrando E colocando fogo Dois meses de relacionamento? Dois meses de relacionamento Você encerrou com ele por qual motivo? Por motivo que bebia demais Cachaça E começou a gritar comigo Dentro da minha própria casa Gritou comigo umas três vezes E eu não quis aceitar Eu coloquei um fim Já sofri muito na vida E hoje eu não sofro mais Não quero sofrer Ele me deixou nessa situação Mas ele vai pagar A justiça é feita E a justiça de Deus Ela é melhor ainda A gente ficou sem nada Sem nada mesmo Queimou tudo As roupas Documento Queimou tudo Tudo A gente nem documento tem Graças a Deus Mas a nossa vida está salva E Deus vai abençoar Que tudo vai dar certo E é o único Aquele que quiser me ajudar Vou ficar muito feliz Vou ficar muito grata Com fogão Geladeira Com tudo Vou ficar muito grata mesmo Meu telefone é 989-33-01-89 E agora vamos ouvir também A palavra da polícia militar Capitão Lucas Nos trazendo detalhes Foi detectado que se tratava De um incêndio criminoso A polícia militar foi acionada Até o local A senhora que mora nessa residência Relatou que ela tomou o conhecimento De que teria sido o ex-companheiro dela Que por uma questão de ciúmes De não aceitar o término do relacionamento Invadiu a residência E colocou fogo Causando um grande prejuízo Para essa senhora A polícia militar De posse dessas informações E da identificação Desse autor Realizou uma série de diligências Que acabou culminando Na prisão desse autor Que foi trazido aqui Até a delegacia de polícia Onde a polícia civil Tomou as providências subsequentes Um rapaz de 21 anos Foi visto na direção De um veículo Corsa Promovendo infração de trânsito Pelas ruas do bairro Planalto Em Patinga Percebendo a presença Da guarnição policial O condutor saiu em fuga Pela contramão Passando por várias ruas Colocando em risco A vida de terceiros E no cruzamento Das ruas 32 com 17 Bateu de frente Com o veículo Voyage Que prestava serviço De aplicativo O causador do acidente Se encontrava com sintomas De embriaguez Como informa O sargento Linhares Essa situação No bairro Planalto Na data de ontem No domingo Nós fomos dar apoio A viatura aqui Da nossa área Numa ocorrência A princípio de Maria da Penha E no retorno Dessa ocorrência De Maria da Penha Deparamos com um veículo Rebaixado Um veículo Corsa Rebaixado Fazendo uma conversão Na contramão de direção E em dado momento A gente percebeu Que esse veículo Ele estava evadindo Ele empreendeu Velocidade maior Do que a via permite E a minha viatura Conseguiu Fazer o acompanhamento Desse veículo Ele Inclusive Seguiu Na contramão De direção Em algumas ruas No bairro Planalto Tinha alguns crianças Brincando na via Por pouco Ele não acontece Uma tragédia E quando chegou No cruzamento Da 32 Com a rua 17 Ele Um Uber Que estava deslocando Pela rua 17 Ele acabou colidindo Frontalmente Contra esse Uber Ocasionando Vários danos No veículo Do Uber Não teve vítimas Não teve ninguém ferido Entretanto O Uber Deve ficar Alguns dias Sem trabalhar Segundo ele É o único Meio de sustento Da família Que ele está tendo No momento E infelizmente Ele foi mais Uma vítima Não foi vítima No sentido De lesionar Mas ele foi Uma vítima Desse condutor Irresponsável No sentido De agora O sustento Da sua família Ele vai ter Que ficar parado E vai ter Que procurar Esses dias Uma outra ocupação Para manter O sustento Da sua família Militares do tático Foram informados Na noite De sábado Que um suspeito Comercializava drogas Nos becos Quilaia e Macaé No Chacras Madalena Os PMs Comandados pelo Tenente Lindomar Foram conferir As denúncias E fizeram A prisão Do denunciado E apreensão Dos entorpecentes Durante a discussão Dos militares Deparou com o indivíduo Já com Algumas porções De droga em mãos Tentou invadir Para dentro A residência E trancando o portão Mas A gente conseguiu Romper aquele obstáculo E fazer abordagem Nesse terinho Ele conseguiu Jogar uma mochila Jogar uma mochila Com drogas No lote Vago Retaguada também Mas A gente conseguiu Fazer o detramento Tático E dominá-lo Encontramos lá Nesse Nesse ambiente Um pedaço De barra De maconha Nove porções Também de maconha Duas porções De cocaína Quatro pinos De cocaína Prontos para o comércio Quatro munições Cali Ponto 380 Munições Cali Ponto 32 Uma munição Cali Ponto 38 Um pé de maconha Que estava cultivando Maconha também Balanço Precisão Celular E pouco mais de 80 reais Em dinheiro trocado Ele assumiu a propriedade Desses materiais E foi preso Pelos crimes De tráfico de drogas E posto legal de munição Esse poder Qualificado como suspeita E liberado no local Um homem morreu Após sofrer um acidente No quilômetro 504 Da BR-116 Próximo a Inhapim O fato aconteceu Na tarde de ontem De acordo com a Polícia Rodoviária Federal Jorge Felipe Lisboa Medeiros 40 anos Estava sozinho Ele seguia De Inhapim Para o Baporanga Quando perdeu O controle Da direção Do veículo Após o carro Capotar Ele foi arremessado Para fora do automóvel Jorge morreu Antes da chegada Do socorro O corpo dele Foi encaminhado Ao Instituto Médico Legal Em Caratinga No início da tarde De ontem Militares foram conferir Denúncias No bairro Limoeiro Em Ipatiga De acordo com os colaboradores O suspeito Foi visto Transportando uma sacola Contendo uma arma De grosso calibre A qual Estava escondida Em uma casa Em construção Na rua Caquis Os PMs Foram ao local Indicado Pelos informantes E encontraram A arma tipo Submetralhadora De fabricação Artesanal Calibre 380 Como informa O tenente Igor Pois é Mais uma ocorrência Com a participação Da sociedade de bem A gente recebeu Uma denúncia anônima No 190 Dando conta De que o indivíduo Não identificado Havia acabado De esconder Uma arma de fogo Em uma construção Inacabada No bairro Limoeiro As equipes Deslocaram até o local Equipe de rádio Patrulhamento Da centésima Trigésima Oitava companhia E a equipe Do coordenador De policiamento Da unidade Em um dos cômodos Da parte de baixo Os policiais militares Localizou Uma sacola Feita de pano Contendo Uma submetralhadora De fabricação Caseira Acoplada A ela Um carregador Também De fabricação Caseira E uma munição De calibre 380 E diante disso Armas de fogo Material Apreendidos E encaminhados A delegacia de polícia Se porventura A sociedade Tiver maiores informações A respeito De quem seria O dono Dessa arma de fogo Pode realizar contato De modo anônimo Com a polícia militar O Centro Alventa Toda a denúncia Toda a informação Vai ser verificada É exaustão E se porventura A sociedade Tiver mais alguma informação A respeito Dessa ocorrência É só fazer contato Com a polícia militar Que a gente verifica Segurança pública É dever de todos Participação da sociedade E contribui Sobre a maneira Para o trabalho Da polícia militar Militares da patrulha De operações Da 45ª companhia Situada em Santana do Paraíso Receberam denúncias Anônimas Na noite de ontem De um intenso Tráfico de drogas Ocorrendo na praça Principal de Ipabinha Os PMs foram ao local E fizeram as prisões Dos suspeitos E localizaram as drogas Como informa O capitão Lucas Na noite desse domingo A patrulha de operações Da 45ª companhia Sediada em Santana do Paraíso Recebeu informações E com base Nessas informações A equipe Se deslocou Até o local E abordou Esses denunciados E durante as diligências Conseguiu Aprender 17 pinos De cocaína Dois tabletes Pequenos De maconha Já são indivíduos Conhecidos Dos militares Pelo envolvimento Com o trafo De drogas Ali naquela localidade Durante patrulhamento De rotina Uma equipe De militares Da companhia Tático Móvel Em Fabriciano Comandada pelo Tenente Britas Avistou na rua Araxá Distrito de Melo Viana Um suspeito Conduzindo uma Motocicleta Honda XR E300 Em alta velocidade Ele seguiu Em direção Dos policiais Foi montado O cerco E o cidadão Foi abordado E flagrado Com uma porção Grande de maconha Dois pinos E seis papelotes De cocaína Ainda foram Apreendidos O celular E a motocicleta O homem Com as iniciais HRFA Foi preso E encaminhado Ao plantão Da polícia Civil Em Patinga Militares Fizeram a apreensão De dois menores Com as idades De 16 e 17 anos De acordo com o Redes Os infratores Furtaram a moto Honda Bros Na rua 161 No bairro Santa Maria Em Timóteo O proprietário Deu por falta Do veículo E imediatamente Pediu apoio A polícia militar Com as imagens Do novo dispositivo Cinturão de segurança Instalado em Coraléu Fabriciano Os infratores Foram vistos Em tempo real Fugindo O cerco Foi montado Para abordagem Na rua Jacareipe No distrito De Belo Viana Durante diligências Com os adolescentes Além da Honda Bros Os militares Recuperaram a moto Honda Fan Preta Que havia sido Furtada No início do mês Os dois veículos Foram removidos Ao pátio credenciado E os infratores Encaminhados Ao plantão Da Polícia Civil Dois bandidos Assaltaram o comércio Na Avenida Furquilha Vila Celeste Em Patinga De acordo Com um comerciante De 43 anos Foi rendido Por dois marginais Armados Eles anunciaram O delito Exigiram que a vítima Entregasse a eles Os pertences Sendo subtraídos Algumas mercadorias Que estão sendo procurados Por volta de 10h50 da noite De sábado Uma equipe de militares Da 82ª Companhia Empenhada para registrar A ocorrência De assalto Ocorrido na Avenida Cláudio Moura Centro Em Patinga Segundo as vítimas 42 e 26 Rendidas Por dois criminosos E um deles De revólver Em pum Fizeram ameaças Anunciaram o delito Subtraindo Dinheiro E celular Após o crime Eles fugiram Sentindo a Avenida João Marandim Pascoal Moradores de rua Informaram A polícia A possível Rote de fuga Dos criminosos Que até o momento Não foram localizados Militares Estão empenhados Em localizar os criminosos Que arrombaram Um apartamento Na noite de sábado E furtaram Dinheiro E joias Segundo informações Da polícia O fato aconteceu No bairro Canaã Quando o casal De empresários Se encontrava ausente O síndico Ao fazer uma revisão Noturna Pelo condomínio Detectou Que a porta Do apartamento Do casal Estava destrancada E entreaberta Constatando sinais De arrombamento De imediato Comunicou aos moradores Que estavam descansando Em um sítio As vítimas Retornaram E encontraram A casa Toda revirada E deram Por falta De um malote Contendo Aproximadamente Quarenta mil reais Em dinheiro E joias Avaliadas E aproximadamente De 15 mil Além da PM A perícia Da polícia Civil Realizou os trabalhos E imagens De sistema De monitoramento Por câmeras Já estão sendo Analisadas Para identificação E prisão Dos envolvidos Por volta De três da madrugada De ontem Um homem Foi baleado No pescoço E procurou Socorro No hospital Municipal De Coronel Fabriciano Os funcionários Do estabelecimento Acionaram A equipe De militares Para o registro De boletim De ocorrência A vítima De 44 anos Contou aos PMs Que se encontrava Caminhando Ao encontro Com os filhos Em um bar Situado na rua 18 No bairro Nossa Senhora Da Penha Quando alguém Efetuou os disparos De arma de fogo Ele foi atingido No pescoço Nádega E cintura Ao constatar Os ferimentos Ele mesmo Buscou socorro Ao hospital Disse ainda Que desconhece O autor Do atentado E que usa drogas Mas está em dia Com os traficantes E não possui desafeto Os militares Registraram o caso E continuam Buscando pistas De autoria E motivação Para o crime Um acidente De trânsito Envolvendo uma moto E um automóvel Mobilizou os militares Do sétimo pelotão Da primeira companhia De bombeiros Em Timóteo De acordo Com relatório Da corporação O fato Aconteceu No bairro Portil Em Coronel Fabriciano Os bombeiros No comando Do sargento Simon Chegaram E se depararam Com o motociclista Caído ao lado Do carro Conforme testemunhas O motociclista Seguia em alta velocidade Pela Avenida Pela Avenida Quando próximo Ao número 492 Bateu de frente Com um automóvel No sentido contrário O qual O motorista Informou Que estava Na contramão Devido a pista Estar irregular E interditada O motociclista Consciente Orientado Com ferimentos Dos pés E dores abdominais Socorrido Ao hospital Unimed Após receber Atendimento médico Ele contou Que foi pego De surpresa E não teve Como evitar A colisão Depois de várias Denúncias Anônimas Referente ao Tráfico de drogas Na região Do distrito De Caixone do Vale Em Timóteo Os militares Desencadearam Uma operação De cerca e bloqueio No fim da tarde De sábado Conseguiram Prender Dois suspeitos 41 e 22 anos Os quais Transportavam Drogas De Ipaba Para a cidade De Timóteo De acordo Com a PM Os denunciados Contrataram Veículo De aplicativo E foram buscar Um entorpecente No retorno Quando na chegada Do carro Os suspeitos Foi visto Pelos militares Na avenida Belo Horizonte Foi dada a ordem Para o motorista Parar Sendo imediatamente Acatada Para tentar Sair do flagrante Um dos envolvidos Dispensou a mochila Contendo um tablete Uma porção E duas barras De maconha Consta no boletim Policial Que os dois suspeitos São envolvidos Em vários crimes No município Como tráfico De drogas E homicídios Ainda preendidas Com um denunciado De 44 anos 30 papelotes De cocaína Ficou comprovado Também Que o motorista Do carro Era inocente Ele foi conduzido Como testemunha Foi ouvido E liberado Os dois suspeitos Autuados Em flagrante Por tráfico De drogas Encaminhados Ao sistema Prisional Policiais Militares Empenhados Na tarde De sábado Para atendimento De ocorrência De encontro De cadáver No bairro Nova Esperança Timóteo Segundo o boletim Policial A solicitação Foi de uma testemunha Que ao sentir Um forte odor Na residência Da vizinha Leda De Oliveira Bastos Lando A 80 anos Foi verificar E a encontrou Caída No interior Da casa Com indícios De ter morrido Há três ou quatro dias Dando início A decomposição A vítima Foi vista Com vida Pela última vez Segundo os vizinhos No início Da semana Perícia Da polícia Civil Realizou os trabalhos De praxe No local E encaminhou O corpo Para ser Necropsiado No IML De Ipatinga Dando início Também As investigações Sobre a causa Morte Alegria Total É no PESC Parque Piscinão Do Geraldo Melhor lugar Para você Descansar E se divertir Pesca esportiva Piscinas Para crianças E adultos Servimos As melhores Porções E aos domingos Música ao vivo Pesca e Pag Piscinão Do Geraldo Com preço Promocional De entrada Na área Das piscinas E entrada Franca No Pesca e Pag Alegria Total No Pesca e Pag Piscinão Do Geraldo No bairro industrial Santana Do Paraíso E aí parceiro Carro Que tá pegando aí A bateria Gildomar Baterias É a solução Vou falar de novo Gildomar Baterias Gildomar Baterias JK 880 Jardim Panorama 3821 8870 MDSAT A sua disposição Para instalação E manutenção Em antenas Para recepção De TV Parabólica digital Em HD TV por assinatura Sky Portão eletrônico E interfone Venda e manutenção É com a MDSAT Atendimento em domicílio Em todo o Vale do Aço E atenção Atenção Aviso importante MDSAT Você que possui Antena parabólica Analógica O sistema Vai sair de linha Você vai perder o sinal Faça contato E adquira O sistema digital 3824 6294 WhatsApp 3824 6294 MDSAT 3824 6294 WhatsApp 3824 6294 E atenção 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 Casa de Carnes Barra Alegre Qualidade Preço baixo E bom atendimento Casa de Carnes Barra Alegre Aceitamos pagamento Somente em dinheiro Ou PIX Pagamento Só dinheiro Ou PIX Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre E Patinga Zap Carnes 31 9 8753 87 60 60